Vara Olá Vara 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 Se bem vinda Yeah Vara Olá Vara 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 Se bem vinda Tu és o meu sangue A minha guerreira O meu diamante Nunca há minha asneira Uma estrela brilhante Rainha a sua maneira Lembro-me quando eras pequena Nem choravas parceira Vieste com os olhos abertos Por isso te chamo guerreira E sempre fomos corretos Não gosto de usar a coleira Eu tenho um monte de projetos Para a minha filha herdeira Um dia vais compreender A ausência do pai na cadeira Eu tento ser correto O mais possível com a mãe Eu tento te dar afeto Mas só no sábado meu bem Quero sentir que ninguém Gostar a prejudicar Quero poder estar contigo E poder te abraçar Vida pôs-me à prova E eu vou-te provar Que não existe argumentos Que nos possam vir a afastar Eu vou-te acompanhar Nas vitórias e fracassos Eu vou aguentar as birras Com medo dos palhaços 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 Lara Hola Lara Lara efic'i serbem vinda Lara Colombia Floca Amém. Amém.